O atendimento foi no bairro São Cristóvão, aqui próximo ao pelotão do Corpo de Bombeiro, entre o bairro São Cristóvão e Matinha. A gente chegou ao local, fomos acionados via rádio, estávamos em outra ocorrência. O pessoal da polícia que fez o primeiro atendimento, ele foi baleado com um tiro no braço, um tiro no antebraço, é um homem de 42 anos. Ao chegar no local, a gente deu continuidade e levamos ele ao pronto-socorro. Bom, ele estava consciente, apesar do sangramento no braço, ele estava consciente e teve atendimento médico. Algumas informações a mais, o pessoal do atendimento do pronto-socorro vai saber informar melhor, mas ele chegou lá com consciência e vive.